Que tal você ter uma ótima renda extra sendo representante da Beleza Avon? Você poderá ter lucros de 20% até 38%. Você poderá vender produtos promocionais chegando a ganhar 80% nas campanhas de outlet. Exemplo, se você vender R$ 1.000, você terá um lucro de aproximadamente R$ 300. Se você vender R$ 2.000, já serão R$ 600 de lucro. Se você vender R$ 3.000, já serão aproximadamente R$ 1.050 de lucro. E se você vender a partir de R$ 140, que é o pedido mínimo, você já vai ter o seu lucro ali. E o mais, se você já usa e gosta dos produtos Avon, você pode estar comprando para o seu uso pessoal. Principalmente porque você vai estar adquirindo um produto de qualidade e também bem abaixo do preço de mercado. Que com certeza vai ser bom tanto para você quanto para a sua família. Então se você é de maior, se você reside no Brasil, você pode estar recebendo essa renda extra sendo uma representante da Beleza Avon. Então, eu vou mostrar para você na prática. Olha só, esse produto aqui. Esse produto aqui, ela é uma loção. Uma loção para as mãos. Principalmente na pandemia, você passa muito álcool nas mãos. Então sua mão fica muitas vezes ressecada. Isso aqui é ótimo para você estar vendendo para todas essas pessoas. Porque todo mundo usa álcool. Então, se você for no supermercado aí, ou numa farmácia, comprar essa mesma loção, você vai estar pagando nela 12 reais. Cerca de 12 reais. Só que se você for uma representante da Beleza Avon, você vai estar pagando apenas 8 reais para você revender nesse mesmo produto. Olha só que oportunidade. Então não perca tempo. Queira ganhar, queira ter uma renda extra sendo representante da Beleza Avon. Olha só. Esse desodorante aqui, você vai estar comprando ele aí por cerca de 21 reais aí nas farmácias. Aqui é um desodorante muito bom para você usar no corpo aí, para você se tornar cada vez mais cheirosa ou cheiroso aí para o seu parceiro, para os seus amigos, né? Então você vai estar comprando por 21 reais esse produto aqui nas farmácias. Porém, se você está se tornando um representante da Beleza Avon, você vai pagar apenas 12 reais nesse mesmo produto. Pensa bem, não é muito mais em conta? Com certeza. Então, é a oportunidade que estava faltando para você. E tem mais. Olha só. Isso aqui é alguma coisa que todo mundo precisa. Inclusive eu. Eu uso muito esses desodorantes aqui. Esse aqui é o individual blue. Olha só. Então, eu preciso usar, todos nós, principalmente os homens, né? Precisa sim usar um desodorante. E o melhor de tudo, você se tornando aí um representante da Beleza Avon, você vai estar comprando para o seu próprio uso. Então, ah, eu vou fazer uma campanha agora, eu vou vender tanto. Então, você já compra até para você mesmo junto. E aí você consegue estar ganhando dinheiro, está economizando também aí no seu orçamento. Um desodorante desse, eu não sei muito bem o preço. Eu acredito que seja o quê? Uns 9, 10 reais, 8 reais. Essa será a média aí do preço de um desodorante desse aí na farmácia. Porém, se você estiver sendo um representante da Beleza Avon, você vai adquirir em torno de 6 reais, 5 reais. Então, você vai estar ganhando aí na revenda, às vezes cerca de 30, 40, até mais 50%. Tudo isso aí vai estar ajudando a você ter uma renda extra para você conseguir atingir todos os seus objetivos aí, atingir os seus sonhos. E o melhor de tudo, você pode se perguntar como eu poderia me tornar um representante aí, estar ganhando cada dia mais uma porcentagem em cima aí das minhas vendas. Eu vou mostrar para você detalhadamente como você pode estar conseguindo se transformar, se tornar um representante da Beleza Avon. E para você, que eu já até sei que vai falar, ah, mas eu preciso de um espaço, eu preciso de uma lojinha, eu preciso de computador e etc. Eu vou te falar a verdade. O bom de tudo, para você se tornar esse representante aí da Beleza Avon, você não precisa de muita coisa. Sabe por quê? Você precisa só ser de maior. Com certeza você já é de maior. Você precisa também residir no Brasil, com certeza. Se você está ouvindo e assistindo esse vídeo, possivelmente você reside no Brasil. Qualquer lugar do Brasil serve. E por último, você não precisa de mais nada além de um smartphone, além de um celular. E com certeza você deve estar assistindo esse vídeo no quê? Em um celular. Então é bom demais, é fácil demais, é sua oportunidade. Então, como você pode estar se tornando agora, nesse momento, um representante da Beleza Avon? Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link aí para você conversar diretamente com a representante da Avon. O nome dela é Rosilane. Ela é a empresária da Beleza, representante da Avon, em praticamente todo o Brasil. Então, você vai estar clicando aí no comentário aí fixado e também na descrição do vídeo em um link. E nesse link você vai poder fazer seu cadastro, entrar em contato com ela também, pelo WhatsApp ou por outro meio de comunicação. E estar falando com ela que você assistiu o vídeo na Pós-Info e que você quer se tornar um representante da Beleza Avon. Com certeza ela vai te tratar super bem. É uma pessoa muito amável, conheço ela. Então, você vai estar se tornando um representante e também, cada dia mais, conseguindo uma boa renda extra aí. Beleza? Então, é isso aí. Eu quero desejar a você aí boa sorte, se torne um representante e que os seus lucros aí, cada dia cresçam mais e que sua renda extra possa, cada dia, ser melhor. Beleza? Beleza. Beleza.